Eu diria que é missão cumprida, missão cumprida dos contactos políticos, portanto o Presidente da Índia irá a Portugal para o ano, haverá durante a presidência portuguesa da União Europeia um enfoque especial nas relações com a Índia, no plano económico, missão cumprida, contactos empresariais com sucesso e com sucesso quer no plano oficial, Estado a Estado, quer sobretudo no interesse dos grupos privados, portanto motivou-se mais portugueses para virem para cá, motivou-se mais empresários indianos para irem para lá com projetos concretos, em domínios concretos, para arrancar os próximos 5 anos, ter um plano a 5 anos, e no plano cultural, se quiserem, e no plano humano, tudo terminado em Goa, o que é uma oportunidade única, por um lado, homenagear esta comunidade, que é uma comunidade de grande identidade, de grande coesão e de grande presença na diversidade aqui no todo que é a Índia, logo, missão cumprida no plano político, missão cumprida no plano empresarial, missão cumprida no plano humano e da afirmação da presença portuguesa aqui na Índia e no mundo.